A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa tem debatido amplamente sobre a vacinação contra o coronavírus. Na reunião desta quarta-feira, não foi diferente. Os parlamentares votaram o projeto de lei do deputado Neudir Sareta, que trata sobre a compra e a logística dos imunizantes em Santa Catarina. A proposta determina que o Estado poderá adquirir as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e pela Anvisa, com eficácia mínima de 50%. O ideal é que todas as vacinas venham do Programa Nacional de Imunização, mas esse ideal tem sido difícil de ser atendido. Nós demoramos na negociação, o Brasil demorou na negociação das vacinas. Contratos sendo fechados agora, obviamente, entram na fila. E a fila nossa, muitos deles, nós estamos lá atrás. Então, nós precisamos agilizar o máximo possível isso. Os estados, já tenho citado, o consórcio do Nordeste, foi protagonista nessa discussão, especialmente da vacina Sputnik, já tem contratos fechados. Eu tenho defendido que Santa Catarina seja proativa também. Portanto, esse projeto é nesse sentido, dessa proatividade. Queria agradecer as manifestações de vossas excelências, dizer que, embora eu tenha subscrito, considero esse um projeto coletivo nosso aqui, da Comissão de Saúde, até pelas manifestações havidas aqui, pelo relatório do deputado Cobalquine lá na Comissão de Constituição e Justiça, pelo relatório do deputado Vicente Caropreso aqui na Comissão de Saúde, pelas demais manifestações. Inclusive, nós vamos fazer um apelo ao presidente, se possível ainda colocar na pauta de votação hoje, na sessão de hoje. A proposta recebeu apoio do colegiado e foi aprovada por unanimidade. O deputado Neu de Sareta ainda afirmou que irá pedir urgência na sanção do projeto, caso seja aprovado em plenário. José Milton Schaefer, líder de governo, concordou. O que é importante, já existe externado aí uma preocupação do próprio governo e do governador com esse tema, e o seu projeto, ele só vem referendar, reforçar e criar um instrumento jurídico que respalda aí o poder executivo para a tomada de decisão. O governador tem sido muito cético, está em Brasília, trabalhando nessas questões de saúde, de buscar mais equipamentos e medicamentos e buscar habilitar e mais vacinas para o Estado. E esse projeto vem muito ao encontro daquilo que o Estado também está propondo. Os deputados também decidiram que na próxima reunião do colegiado vão promover um debate sobre a falta de leitos de UTI-Covid, a falta de medicamentos, insumos, kit de intubação e de equipes para atuar na linha de frente dos hospitais. A ideia inicial, proposta pelo deputado Neudir Sareta, era realizar uma audiência pública, mas para agilizar a discussão, o parlamentar propôs que o tema seja a pauta do próximo encontro. Ao invés de fazer em forma de audiência pública, colocar como pauta da nossa próxima reunião ordinária, até para não burocratizar tanto em termos de audiência pública, mas se nós pautássemos isso, essa questão da discussão, da questão de medicamentos, doutor Vicente Caropreso, da falta de medicamentos, do kit de intubação, a questão das vacinas. Eu tenho o requerimento da audiência pública, mas talvez a gente poderia juntar tudo isso no tema principal da nossa próxima reunião ordinária, até para simplificar, não precisar fazendo toda essa burocracia da audiência pública. Legenda Adriana Zanotto